O que eu digo é o seguinte, só tem provedor por causa da bagunça do Porsche. Isso é fato? Eu creio que sim. É fato? Não, não acho que seja. Então talvez essa facilidade dê uma velocidade, uma capacitação para o provedor informal se expandir rapidamente. Tá, tudo bem. Mas o DNA do provedor é a oportunidade. Você acha que não é a facilitação do Porsche? Não, não, não. É a oportunidade de negócio. É a oportunidade de negócio. A tecnologia ter se tornado de facílimo acesso. Entendeu? É. O barateamento da tecnologia da internet. O equipamento microtec, o cara vai numa loja, compra equipamento de 700 prata. Pois é.